E começão... Estreia da Fúria na S.L. Challenger 48, dia 1. A Fúria vem de Uri, Arte, Drop, Safe, Ele, Caz, Cerato! E aí, é o melhor time do Brasil, né? E a order vem de Valance, Dread, Equ, o estilo e V-Shit. Caramba, que time é esse, né, velho? Tá aí, hein, garotinho? Um jogo aí, né? Começando de CT no mapa nu, que aí melhor de um... Tá aí um jogo pra gente passar a bingola, né? Eu espero, né? Um pistolzinho... Aí, beleza, Yuri. 3x1 já. É só o EQ? Aí. Tranquilo? Vai perder muito round esse time, o cara já botou até no nick, né? É, é, é. Fala, galera, beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano. Patrocinador fiel aqui do canal, e graças à força de vocês, liberam mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link na descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. Gal, é muito bom sempre mandar um salve pras mães. Um salve pras mães aí de todos os jogadores, principalmente a do safe, né? A dona Cláudia, a dona Cláudia. Dona Cláudia, a dona Cláudia aí, ó. Tá lá. Aqui acabou, garotinho. Eu sempre mando um salve pra dona PESA, mãe do pesadelo. Outro dia ela fez um bolinho, Gal, de chocolate, me chamou, pô. Que beleza, hein? Tem que sempre, né, sempre dar um alô, pô. O pesadelo é aí de Brasília? É de Brasília, velho, pesa. Olha aí. Ó o safe, ó, só esperando. Mal sabe que já morreu, ó. Ué, não, ele saiu, pegou a sequência. Agora, ó, ó, 3, 1. Tá aí, contei. 3 a 0. Quem que jogava esse campeonato? Cara, vai ter a VPzinha, né? Carcerato, arte. É eco do time da... Opa, tá assustado aí o Yuri. Esse campeonato aqui, ele... Pô, ele é... Mano, eu não sei explicar, porque ele é um campeonato, teoricamente, tier 1 e meio dentro do tier 1, né? Pra times do tier 1 jogar. Qualificatório na América do Norte, um na América do Sul e outro na Oceania, entendeu? Eles fazem um qualificatório em cada região do mundo, que a SL atua e invita a 4. É legal, né? Pode, velho. E, ô, tem que respeitar 9z, hein? Saiu 2, saiu o capitão e saiu a estrela e tá mantendo incrível, pelo que parece, né? É, e tem que respeitar o Bit, né? Que continua lá, aparentemente, trabalhando, ajudando a equipe, jogando logo com a gente e aprendendo algumas coisas pra levar pra rapaziada, pelo visto. Ó o Cacerato, ele tá bem relaxadão, né? Caramba, ó, tá queimando e não sabe, tá queimando, é, tá queimando aí, fica olhando, fica olhando lá pro QFIT, fica. Olha aí, queimou até o talo. Ó, lá vem o BT, ó, lá vem o BT, ó, o BT gosta disso daí, ó. Olha, que beleza, hein, BT. Caramba, e foi embora, ó. Picou, pegou, e foi... Não é preconceito. Quando você quer pegar estatística mesmo, cara, você pode, é só não morrer, cara. Ontem mesmo, você viu, teve um momento que eu tava 17 barra 4. Hum, verdade. Ok, chacoalhou o Cacerato, chacoalhou, um 7x1, não para, ou não. Calma. Drop, um clutch, ele vem, ele vem, vamos ver, o menino é bom. Ó, o menino é bom. Vexit. Aí, velho. Ó, drop. Que refresh, cara. Drop. Se fosse bumbla, se fosse bumbla, beleza, velho, é, fred. Não, pô, 5x1 do refresh lá no Bomb da Inferno, você não lembra? Tamo na semi-final. Foi mal, foi mal, foi mal isso. Tamo na semi-final, tá ligado? Desculpa. Vocês acham que já sabem que você tá aí, Jireh. Ó, ó, ó. Nossa, seu erro foi querer trocar um tiro. Nossa. Mano, ia ficar um pouco sem tempo até o 8x1. É imensível, ele tá grandão, ele teve que dar uma segurada no elogio. Uma segurada. Aí ele queria mandar um, oh my god, velho. Hum, hum, o Art, ele vai atrás de AW, né? O Art não tá nem aí, ele rushou junto, ele quer rushar, ele quer rushar. Ele tá fingindo que agora ele é um TR, ó. Ele é um TR que introduto. Ó. Ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, beleza, Art. Hoje tem cachorrada do Art do Vigor. Olha aí, ó. Hum. Beleza. Aí você vê, é pra soltar a musculatura mesmo, né, velho? Rapaziada. Ó, ó a flashzinha. Que beleza. Ó, ó, ó. Ele vem pro Quick, ó. Ó, ó. Aí. Hum, já perdeu a chance do primeiro. Já foram se juntar. Ele acerta o primeiro. Tá tudo na mão do Drop. 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 Forte, né? Aí, ó os dedinhos do Drop, ó. Ó os dedinhos. Fazendo o ponto e botando moral. Ele não entendeu, mas ele tinha a pressão, velho. Safe. Safe. Esse cara aqui é bom. Eu não tô falando que é mediano, não. Tá. 21 da GC. Que, porra, tá ligado? Que... Tô falando bom. Que fez história. O Niko. Fala, hein. O Niko. Eu tô falando... Cara que... Cara bom. Esse cara bom, ó. Ele respeita. Respeita, né? Ele sabe quem veio primeiro, né? É muita coisa, velho. Em 12 rounds, né, velho? Ó. Ele vai matar ou morrer, velho. Cacerato deita dois. O safe tá ali. Passou. Não passou. Beleza. O Cacerato pega aqui. Três kills já do Cacerato. É só ele. É só o garotinho aí, ó. 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 Tá ali de olho. Se localizando na smoke. Se fosse um X1, ele ganhava, velho. Se fosse... Ó. Ó o momento aí que o BT... Um jogo aí, ó. É a estreia da fúria que vocês queriam? Tá aí, né? Ficou aquela piadinha. Quando a fúria joga. Quando a fúria joga. Tá aí, ó. Um jogo aí, ó. Safe. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Dá pra avançar esse rádio aí. Até o safe já... Já tá avançando esse rádio de AW, velho. O safe, ele é... Ele é bem safe, né? 14 a 1. Mas o que me impressionou tá aí, velho. Mas... Décimo sexto... O cara puxou uma Eagle de CT pra ir pra ir fora, velho. Porra, Eku. Você é um cara... Velho. Porra, bicho. Olha. E é esse cara aí que votaram, né? O Eku. Uau. O cara tá... Não, era o Jiré. O Jiré. Cara, você tá de brincadeira, bicho. O cara... Porra, o cara pegou uma Eagle pra cobrir fora. Leiteiro, né, BT? Uma boa, velho. Isso aí eu fazia em 99, jogando nuke. Eu falava... Nossa, sabe quando você tá descobrindo o jogo? Você fala... Essa pistola é boa, eu vou comprar. E é nuke, né? Ela vara. Ela vara, né? É porque a Eagle... Pode parecer meme, mas no ponto 6 valia muito a pena que você ficava naquela porta lá embaixo da B e quando o cara ia plantar, você varava o plantio. Isso é verdade. Cacerato. Ó, Cacerato tá sempre... Cacerato, ele tá sempre ligeiro, velho. Ele tá sempre ligeiro. Você não vai pegar o Cacerato aí vacilando. Essa USP eu achei bem bonita, garotinho. Ó, uma preta e branca, ó. Tem uns dentão. Com a luva, né? Combinou, ó. Hum, já pra ficar ligeiro. Já tomou um, tá ligado? Já tomou dois, tá ligado? Quinze a um. O Arte operou, né, velho? Com a roupa do BT. Você tá pensando, velho. Você não vai fazer e você vai ficar pensando sobre isso. Hum, não vai avançar, não. O estilo não vai avançar, não. Eu acho legal, velho. Imagina, né? Com aquela roupa esquisita ali, ó. Na primeira fila do médio. Ah, onde é que vende? Todo mundo, o problema é que é o seguinte. Além de ter que fazer a coleção bonita, que eu sou exigente, mesmo que seja inimigo da morte, tem que ser bonita. Cara, os caras ficaram, desde que eu comecei a fazer lá, de um ano e meio aí, ó. Faz uma camiseta, BT. Então. Faz uma camiseta, BT. Aí eu fiz três camisetas, camisetas 120 reais. Aí o cara falou, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que camiseta cara. Lamentável. Eu falei, ah, meu irmão, tá zoando, pô. Tá de brincadeira, pô. Aqui acabou. O carcerato levou todo mundo. O pessoal falou que o carcerato deu spoiler no Twitter que o jogo acabou. Cara, esse jogo já tinha acabado no primeiro tempo, velho. Esse jogo já tinha acabado quando ele foi anunciado, velho. Olha lá, olha lá. E saiu, o drop pegou e foi embora. Foi embora, picou a mula. Era do celular, a câmera. Olha lá, era do celular, cara.